grande homem né? Deus abençoe você também. Quantos anos você tem Samuel? 13. Olha aí pessoal, 13 aninhos né? Poderia tá bagunçando por aí, essa fase aí é terrível né? Mas não, Samuelzinho tá aqui na feira com a sua carrocinha aí, carregando a mercadoria aí dos clientes aí. Então parabéns Samuel. Então pessoal, vamos iniciar o nosso conteúdo aqui na Feira Livre de Maragogi. Estamos aqui, olha aqui, Samuelzinho, primeira vez que vem pra cá. Dona Marlice, só não quer falar o preço do... De novo! Mas esse aqui é outro canal. Olá meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Pessoal, hoje é dia 18 de maio de 2024, nós estamos aqui na feira, a Feira Livre de Maragogi. Pessoal, hoje eu mais uma vez aqui trouxe aqui meus amigos lá de Altinho, no canal Xavier Aventuras, né? Trouxe eles aqui pra tá conhecendo aqui essa feira aqui maravilhosa de Maragogi. Faz um tempo que a gente não grava, beleza? Então, sem mais delongas, tá aquela vinheta, Sérgio, e bora pro vídeo. Então pessoal, vamos iniciar o nosso conteúdo aqui na Feira Livre de Maragogi. Estamos aqui, olha aqui, Samuelzinho, primeira vez que vem pra cá do canal Xavier Aventuras e também do canal Samuel Xavier. É isso, né? E aí, o que você tá achando aí, meu querido? Pega o microfone, fala com nós aí um pouquinho. Eu só tenho a agradecer ao nosso amigo Sérgio por esse convite que ele fez pra gente. Rapaz, eu me surpreendi com tudo que eu encontrei aqui, de uma praia até uma feira, as paisagens muito bonitas, diferente lá da minha região, e só tenho pra levar pra lá memórias boas e saudades e lembranças. Rapaz, gostei muito dessa feira, pessoal bem atencioso, as praias também belíssimas, com a maré muito bonita. Cuida, meninas! Pessoal, então já iniciando o nosso conteúdo aqui, quem que eu encontro por aqui é a sogra do meu grande amigo Quinho, a mãe da Jaque, né? Eles que são lá de Santa Cruz, do Capibaribe, já aproveitando pra mandar um grande abraço pro meu grande amigo Quinho, né? E falando aí de Santa Cruz, do Capibaribe, a gente já manda um grande abraço aí para o Marcos Willer, né? O Dom Lagos, e também o nosso querido amigo Manuel, lá de Santa Cruz, do Capibaribe, já mandando um abraço pra ele, pra sua esposa e seus filhos, beleza? Já manda um abraço pra Quinho e pra Jaqueline. Então tá bom, maravilha. Olha aí, Quinho, olha aí, Jaque, ela tá por todos os lugares. É, a chuva, mas já tá limpando o tempo, vai ficar bom, né? Beleza. Maravilha, maravilha. Valeu. E aqui nosso grande amigo Xavier, já iniciando o conteúdo dele, lá do Xavier Aventuras, né? Ele gravando de lá, eu gravando de cá, então vamos mostrar um pouquinho pra vocês aqui dessa feira maravilhosa de Maragogi, essa aqui, essa cidade tão importante no turismo aqui de Alagoas. Valeu, Xavier, bora lá. Então vamos lá, pessoal, vamos lá mostrar um pouquinho da feira de Maragogi. Então, caminha junto com a gente, meu povo, bora lá. Vamos lá mostrar essa feira. Iniciando os trabalhos, vamos lá, meu povo, segue aí. Olha só, estamos aqui no início da feira, vamos fazer uma... Olha aqui, quem que eu encontro aqui, minha grande amiga? Estou aqui. Como é que você tá, minha querida? Eu tô bem, graças a Deus, e você? Você tava na feira de São José ontem? Estava, com certeza. É, então passou batido, passei por lá, não te vi? Foi, foi. Um abraço pra você, minha querida. Obrigada por ter com você. Já fala o preço, já fala o preço aí dos queijos. É R$32,00 e o de manteiga é R$43,00. O qualho? O qualho é R$32,00 e o de queijo de manteiga é R$43,00. Olha aí, pessoal, então, chegando aqui na feira de Maragogi, procura a nossa amiga... Reginalda, a galega do queijo. Reginalda, a rainha do queijo. É isso aí, então, e na sexta-feira você vai encontrar ela lá na feira de São José da Coroa Grande. Então, bora lá, meu povo, mostrar mais um pouquinho dessa feira maravilhosa de Maragogi, Alagoas. Isso aqui é Maragogi, Alagoas, Brasil. É, bora que bora, bora lá, meu povo. Olha só. É uma pena que já choveu bastante, agora o solzinho ameaçou sair um pouquinho, então vai ser bom. E Xavier tá ali daquele jeitinho dele, já falando com o pessoal e passando aí o cartãozinho aí do canal Xavier Aventura. Pessoal que ainda não conhece, né, acho difícil não conhecer, Xavier aí, é um canal grande aí, mas o pessoal que não conhece, dá uma olhadinha lá. Pessoal que quer saber aí tudo que acontece nas feiras lá do Agreste, aqui lá de Pernambuco, pode estar acompanhando lá o canal Xavier Aventuras. E vamos lá. E olha só, pessoal fã do canal Xavier Aventura. Olha lá nos bastidores como é que Xavier apresenta o conteúdo dele, né, essa pessoa maravilhosa, né. Eu tô tendo a honra aí de tê-los aí, recebê-los aí na nossa casa, lá em São José da Coroa Grande. Eles não conheciam o nosso litoral ainda e nós estamos mostrando esses lugares bacanas e essas feiras aqui do litoral, né. Ele é costumado mostrar as feiras lá do Agreste. Hoje, agora tá mostrando aí as feiras aí, aí de, aqui de Maragogi, né, Maragogi e São José. Ô, meu querido, quanto é que tá o preço aí desses coentos aí? Um é três, dois é cinco, mano. Olha aí, coentro, um é três, dois é cinco. E olha só o tamanho do moe, mostra o moe pra nós. Olha só o tamanho do moe aí, lá no Mato Grosso do Sul, é caro isso aí, viu. Só no moinho menor que esse aí, você vai pagar de quatro a cinco reais. Esse aqui é dois por cinco, né? É, um é três, dois é cinco. Ah, meu querido, fala o seu nome pra nós, querido. Meu nome é Vicente, é de Maragogi. Ô, Vicente, você atende só em Maragogi ou o São José também? Não, só em Maragogi mesmo. Só em Maragogi. Todo sábado, né? Todo sábado. Então, pessoal que vim na feira aqui, quer comprar um cheiro verde barato, um alface barato, procura o... Vicente. Vicente, é isso aí. Bora lá, meu povo. Vamos lá, vamos seguindo aí. É, pessoal, vamos lá. Hoje nós estamos com os... Na verdade, é três canais, viu, pessoal. Tem o Samuelzinho, filho aí do nosso grande amigo Xavier. Ele também tem um canal aí, Samuel Aventuras, né? E ele já está aproveitando e gravando e gravando aí o seu conteúdo também. Vamos mostrar, Samuelzinho, produzindo o seu conteúdo, né? Aí ele faz um pouquinho aqui, dá uns takezinhos aqui no canal dele e também lá no canal do pai dele, né? É isso aí. Beleza. É Samuel de lá, Sérgio Araújo de cá, Xavier de lá, Sérgio Araújo de cá. E assim a gente vai levando imagens dessa feira maravilhosa aqui de Maragogi pra vocês. Beleza? Então, vamos seguindo aí, meu povo. Tem muita feira pra gente mostrar pra vocês. Essa feira só não está mais movimentada, pessoal, por conta da chuva, tá? Já choveu bastante, agora a chuva deu uma trégua. Tudo bem, meu querido? Fala o seu nome pra nós. Meu nome é Viola. Seu Viola, o que o senhor vende pra nós aí? É quento, é rimu, é banana, é limão, batata, é bolacha. Bolacha. Então, vende de tudo aqui, né? De tudo aqui, é. Quanto é que está o quento do senhor? O quento é três reais, a mãozinha. Olha, tem faca. Dois por cinco. Acendedor e fogão. Não dá não, porque o quento é muito bom. Então, tá bom. Um abraço pro senhor, tá bom? Eu também. Beleza, vamos seguindo aí. Bora lá, meu povo. Vamos lá. Vamos mostrar essa feira aí no detalhe pra vocês. Hoje estamos aí com o canal Xavier Aventuras, né? Está aí os três canais hoje aí. Então, vai ter três conteúdos, né? Mostrando o mesmo lugar, mas cada um com sua característica, com seu jeitinho de apresentar, né? Então, vamos acompanhar lá, pessoal. Acompanha lá o canal aí do MS para o Nordeste e também aí o canal Samuel Aventuras e o canal Xavier Aventuras, né? Opa, não. O canal é Samuel Xavier, beleza? Então, vamos seguindo aí, pessoal. É o Nordeste aqui, a fartura, tá? Olha só que maravilha. Muita fartura aqui. Vamos seguindo aí, mostrando nos detalhes pra vocês. Mostrando, mostrando. Vamos lá. Olha só. Que bacana, né, pessoal? Que top que é, né? Então, vamos seguindo aí. O pessoal do nosso canal, vocês podem ver que hoje a imagem está bem estabilizada, né? Graças a Deus aí chegou o nosso estabilizador de imagem. Então, a gente consegue aí produzir umas imagens bem bacanas, né? Sem ser aquela imagem de corrida, né? Opa, tudo bem? Então, vamos seguindo aí. E olha ali, pessoal. Olha lá, Xavier conversando aí. Eles estão encontrando bastantes seguidores aqui, né? Eles achavam que não ia ser conhecido aqui, mas não tem jeito, né? A dupla aí, Xavier e Samuel, são conhecidas aí mundialmente, né? Muitos seguidores aí em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? É isso aí. De cara já chegou aqui, Samuel já encontrou seguidoras. E o pessoal fica muito feliz quando encontra eles aí. Beleza? É o que a gente fala, que para nós é um prazer muito grande quando a gente encontra os nossos seguidores, né? E conhece aí os nossos seguidores pessoalmente. Então, para nós é um prazer muito grande. Então, o pessoal que conhecer a gente aí pode parar, vem conversar com a gente. Que para nós aqui é um prazer estar falando com vocês pessoalmente. Beleza? Então, segue aí, meu povo. Bora lá? Vamos seguindo. Bora lá. Acompanha as imagens aí, meu povo. Olha só. Eu amo. Mãozinho, quanto é que está esse coco verde? Está de dois. Olha aí, pessoal. Dois reais apenas o coco verde aí. Eu já vi fundado. Só pôr para gelar. Só pôr para gelar. Só pôr para gelar e para tomar assim também. É. Pronto, olha aí. Como é que é o seu nome, querido? Meu nome é Cícero. Ô, Cícero. Então, o pessoal que quer um coco verde barato aqui, é só encontrar o Cícero aqui, tá? Fica mais ou menos aí no meio da feira. Olha aí. Tem um... É aí. Tem os menorzinhos ali que está apenas um real. Olha aí. Aqui é um real. Olha aí. E não é tão pequeno assim não, né? Olha aí. E aí, ó. Coco verde barato. É. Encontramos um coco verde barato aí. Um abraço, meu querido. Tem jaca do Manapopi da Manapapa. Maravilha, maravilha. Olha aí. Ele já vende a jaca cortadinha ali. Vamos seguindo aí, meu povo. Mostrar mais um pouco. Xavier pegou a rua da esquerda. Nós vamos pegar a rua da direita. E depois a gente se encontra lá na frente. Ô, né, que foda. Ô, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Faltou mostrar ele, né? Vem aqui, Davizinho. Vem aqui. Fica aí na frente aí. Conversa com o seu público aí. Vai. Fala. Já apresenta aí. Toma aí. Alô, pessoal. Hoje eu estou na... Feira de Maragogi. Feira de Maragogi. E olá, meu povo. Tudo bem com vocês? Se inscreve no canal. Valeu, meu povo. Dá um like. Fala com quem você está aqui hoje. Fala com quem você está aqui hoje. Hoje eu estou com o Samuel. Testado e aprovado. Testado e aprovado. Então tá. Vamos lá. Bora lá. Eita, valeu. Davizinho aí. Quem estava com saudade da vizinha. Davizinho fazendo a apresentação dele aí, né? Esse menino é figura. Vamos lá. Vamos seguindo aí. Nós estamos também com a presença aqui da dona Manuela e a Samira, né? Que é o filho aí do... É a mãe do Samuelzinho aí. É a mãe e a irmãzinha do Samuel. Vamos lá. É. Vamos que vamos. Olha o seu Cícero. Olha aí, pessoal. Quem que eu encontrei aqui na Feira de Maragogi, né? A gente sempre encontra ele lá na Feira de São José da Coroa Grande. E hoje ele está marcando presença aqui na Feira de Maragogi também. Estou falando aqui do... Do seu Cícero. É. Como é que o senhor está? Qual que é a mensagem de hoje, meu querido? Eu só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus, que nós estamos com saúde. É o meu presente. E a minha família também está bom. E o meu exame também tudo está bom. E é só alegria. Só agradecer ao Papai do Céu. E vamos embora. É. Se o pessoal quiser comprar aquela mercadoria boa e barata, procura quem? Pode ter que dar. Pode insistir isso aqui, viu? Mercadoria, preço é aqui. Cara, em Yame de seis contos. Que é 10 e está fazendo como só os seis. Olha. Quatro reais. Olha aí. Em Yame a quantos? A seis? Seis contos. Seis reais o quilo. Na hora. Olha aí que maravilha. É só agradecer. Obrigado. Amém, amém, seu Cícero. Seu Cícero é uma pessoa bacana aí, né? Que a gente sempre está conversando com ele lá na Feira de São José da Coroa Grande, né? Então, na sexta-feira, na quinta e na sexta-feira, na sexta-feira, ele atende lá na Feira de São José da Coroa Grande, em Pernambuco. E aos sábados, e aos sábados, aqui na Feira de Maragogi. Pessoal, Samuelzinho aqui veio espantado aqui. O que que aconteceu? Tá caro as coisas? Rapaz, eu me surpreendi. Porque ali, uma palma de banana de cozinhar, a banana da terra, por 10 reais a palma. Não importa se tenha 10 bananas, se tenha 20, apenas 10 reais. 10 reais. Rapaz, tem banana, do tamanho que a banana que estão na palma, é no mínimo 1,50 cada banana. Ah, é? Vou botar assim. E a palma ali, por 10 reais. Tá barato então? Poxa, com certeza. Tá mais barato que o Agreste? Tá. Olha aí. Então, já encontrou uma banana barata aqui, mais barata lá que as feiras lá do Agreste. Por 10 reais. É isso aí. Então, isso aqui é só, você só encontra na Feira de Maragogi, pessoal. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouco a gente continua, que eu quero comprar aqui um cheiro verde. O preço tá bom e bonito demais. Pensa na mercadoria top, pessoal. Olha só. Meu querido, quanto é que tá esse coentro aqui? 1 é 2, 3 é 5. Olha aí. 1 é 2, 3 é 5. Pessoal, dá uma olhada no tamanho do molho. Dá uma olhada na qualidade aqui desse cheiro verde. Então, vou dar uma pausa aqui. Dona Cristiana quer comprar aí uma verdurinha aí e um cheiro verde. Voltamos daqui a pouco, meu povo. Então, vamos continuar, meu povo. Não mexe. Deixa eu verificar aqui. Então, bora lá, meu povo. E olha só quem que eu encontrei aqui. E, Daniele, no conteúdo anterior que nós mostramos lá a feira de São José da Coroa Grande, mostramos a Daniele, né? Onde ela faz aquela tapioca maravilhosa, né? A Daniele, que ela é lá de Batateiras e faz a feira aí de São José da Coroa Grande. E aos sábados aqui em Maragogi, né, Daniele? Tudo bom, querida? Tudo bom. Cadê o esposo? Tem uma saídinha agora. Ah, que maravilha. E você não para, né? Então, tá bom. Um abraço pra você, querida. Pessoal que quer comer aquela tapioca deliciosa que o pessoal que estiver aqui em Maragogi, procure aqui a barraca aqui da Daniele, tá? Além da tapioca, ela vende várias outras coisas aí, beleza? Daniele, um abraço, querida. Tchau, tchau. Bom serviço. Vamos seguindo aí, meu povo. Bora lá. Vamos lá. Bom, pessoal, eu tô muito feliz aí com o estabilizador de margem que nós compramos aí. Aí, querido, beleza? E aí, meu garoto? A papinha tá acabando a mingau. Cadê? Cadê o mingau da mandioca? Ah, é só isso aí, só em Pertambuco. É só em São José? É. Ah, então maravilha. Beleza? Ó, a campanha é nós lá. Do OMS para o Nordeste, viu? Ontem já postamos o conteúdo lá de São José da Curua Grande, apareceu você lá e vai aparecer de novo. Tá bom? E eu vou seguir pra vocês. Segue lá. Segue lá. Um abraço. Então, vamos seguindo aí, pessoal. Eu tava falando aí que eu tô bem feliz aí com esse estabilizador de margem que eu comprei aí, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês. Agora a gente tem a época mais fácil pra gente fazer esses vlogs aqui, né? Conversando com vocês. Vocês vendem a carinha aí desse veinho xarope que eu converso demais, né? Olha aí, olha aí. Dona Cristiana. Conversa muito? Fala mais como da cobra. Olha aí. Então é isso. Então vai ser legal aí pra gente, pessoal, que gostar desse estilo aí de gravação. A gente vai poder gravar um pouquinho mais, né? A Bipico. Geralmente, quando a gente faz essas gravações aí, a gente faz com a nossa GoPro, né? E agora a gente vai ter a oportunidade de fazer melhor aí, que a gente tem um pau de selfie aqui que fica top, top, top. Beleza? Vamos lá. Pessoal, vamos seguindo aí, senão a gente não chega aí no final da feira, né? Pra gente encerrar esse conteúdo. E ali na frente tem uns peixinhos, né? É, ali na frente tem uns peixinhos ali, nós vamos mostrar pra vocês também, né? Opa! Então vamos lá, pessoal. Bora lá. Você viu que feira bacana, né? Eu não sei se vocês viram no início do nosso conteúdo. O tempo já ainda tava chuviscando, né? E agora o solzão chegou com força aí pra brilhantar o nosso conteúdo, pessoal. É, vamos que vamos. Olha só, olha só que fartura aí. Samuel, o Xavier tá lá na outra rua, né? Olha só. Que fartura aí. Olha que barraca bacana aí. Muita laranja, muito limão. Olha só. Top, 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 né? Vamos girar, mostrando todos os lados pra vocês aí. Opa! Vamos que vamos. Olha só. Então nós vamos virar aqui, pessoal. E vamos encerrar ali na parte dos peixes, né? Olha só. Que esbarraca bacana aqui. Muita fartura, muita fartura mesmo. Eita! Tudo bem? Você tá bom? Como que é o seu nome? O Samuel. O Samuel. Aqui, ó. O Xará aqui, que é Samuel também. Aí, ó. Tudo bem? Você mora aqui em Maragogi? Opa! Samuel, acompanha nós lá no canal do OMS para o Nordeste. Tá bom? Se inscreve lá. Tô trabalhando aqui, ó. Tô acabando de elogiar ele aqui. Olha aí. Ai, que bonitinho. Não tem preguiça. 13 anos fazendo isso aqui é a coisa mais linda, né? Parabéns pra ele. Deus abençoe ele. A senhora tá elogiando aí, né? Ele tá elogiando e parabéns pra ele. E ele vai ser um grande promissor no futuro. É verdade. Um grande homem, né? Deus abençoe você também. Quantos anos você tem, Samuel? 13. Olha aí, pessoal. 13 aninhos, né? Poderia tá bagunçando por aí. Essa fase aí é terrível, né? Mas não. Samuelzinho tá aqui na feira com a sua carrocinha aí. Carregando a mercadoria aí dos clientes aí. Então, parabéns, Samuel. Continue assim. Eu fico que você vai ter um belo futuro pela frente, tá bom? Amém. Determinamos em nome de Jesus. Isso. Em nome de Jesus, tá bom? Em exemplo, são muitas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas e você não teria um papelzinho, não? Do canal? Do canal. Eu não vou decorar de mim. Mas eu vou falar pra você, eu vou falar pra você uma palavrinha mágica aqui que você vai lembrar do nosso canal. Quando você estiver pesquisando lá no YouTube, você coloca assim, Feira Livre de São José da Coroa Grande. É. Feira Livre de São José. Do OMS para o Nordeste. Tá bom? Mas eu vou providenciar esses cartãozinhos que é muito importante. Aí vai aparecer você lá hoje, meu filho. Beleza. Obrigada. Que Deus te abençoe, tá bom? É isso aí. Mas nunca deixe de estudar, tá? Além... É, o estudo é muito importante, tá? Tá bom? Um abraço pra você, querido. Obrigada. Acompanha nós lá que vai aparecer você lá, tá bom? Então vamos seguindo aí, pessoal. Eu vou passar aqui próximo do local aqui. Tem uma senhorinha aí. O pessoal falou que ela é meio parente aí do Seulunga, né? Quem conhece o Seulunga, né? Que era o senhor mais ignorante aí do Nordeste, né? E disse que ela é a bichinha brava, né? Então vamos passar por lá, vamos ver. Eu vou fazer, vou ver se ela quer gravar. Beleza? Vamos ver, vamos ver o que acontece ali. Samuelzinho tá bem aqui atrás, gravando aqui. Vamos ver, vamos passar por ela ali. Vamos ver se ela tá por ali. Vamos lá, pessoal. Eita, eu tô até meio velhado. Pessoal, deixa eu dar uma paradinha aqui. É aquela senhora ali na frente, ó. Vamos chegar lá, vamos ver se ela vai falar o preço da mercadoria dela, né? Mas pelo pouco que a gente conheceu, ela não vai falar. Eu acho que eu vou ser desacatado ali, viu? Rapaz, e como é que tá o coração, senhor? Rapaz, tá acelerado aqui. E ela tá atendendo ali. Eu acho que eu vou chegar ali agora não, porque senão a vergonha vai ser pior, né? Vai ser maior, né? Então tá ali. Olha ali, pessoal. Vamos aguardar aqui. Daqui a pouco a gente chega ali. Então vamos continuando, pessoal. Estamos prestes a acabar o nosso conteúdo. Dona Marlice. Ele gosta de filmar a gente. Vai filmar outro, rapaz. Meu Deus do céu. Agora não vai ter que falar do público. Dona Marlice, você não quer falar o preço do... De novo. De novo. Mas esse aqui é outro canal. Outro canal. É outro canal. Esse aqui é o canal do MS para o Nordeste. Ah, tá certo. Tá me... Dona Marlice, fala os preços do preço da senhora. A tainha é 25. A tainha é 25. É isso. E o que mais? A covina é 25 também. Esse aqui é 18, a garassuma. A garassuma é 18 reais, pessoal. Olha assim. E o preço da dona... É dona Marlice, né? É um chovo, é. É... 20 reais também. 20 reais. 20 reais. A pescada é 18. A pescada é 18. E olha, e o preço dela é bom, viu, gente? Então, pessoal que vem aqui na feira de Maragogi, não esqueça de vir aqui na banca da dona... Marlice. Marlice. Ei, dona Marlice, um abraço para a senhora, tá? Desculpa alguma coisa aí, tá bom? Nada, nada. Ei, dona Marlice. E aí, como é que ficou? Rapaz, ela é gente boa demais. Mas eu estava com medo. Eu estava com medo. Mas você disse que ela é muito brava. Não, mas ela é muito legal. Ela é muito... É um momento da dona Marlice. Tá bom, obrigada. Então, vamos seguindo aí, pessoal. Eu acho que é a dona Marlice ali. Como é que é a história da dona Marlice? Eu acho que é uma linda. Ah, isso é um moranguinho, mas que vem de peixe também. Vamos lá. Pessoal, olha só. Esse aqui é o camarão. Esse é o camarão do mar, pessoal. Olha só. Então, vamos perguntar o preço aqui para ele aqui. Quantos que é o... Quantos que é o quilo, né? É uma braveta com carinho. Olha só, pessoal. Olha que cioba aqui. Pessoal, esse peixe aqui é simplesmente sensacional. Sensacional. Essa é a cioba. Delicioso. Uma carne branquinha. Não tem muito espinho. Então, assadinho. É top demais. Na brasa. De qualquer jeito que você fizer aqui a cioba, é simplesmente maravilhoso. Olha aqui. Esse aqui é fera. E o bom daqui é que você já vem e você já leva o peixe tratadinho. É? Meu irmão, quanto é que está aquele camarão lá? 45 reais, meu irmão. Como que é o nome dele mesmo? É o Vila... Vila Franca com o rosa misturado. É o Vila Franca com o rosa misturado, pessoal. Olha só. Que camarão. Esse aqui é do mar, né? Aquele outro mais escurinho é de cativeiro, né? Esse aqui é diretamente do mar. Olha só. Que maravilha, viu? Pessoal, então, para o vídeo não ficar tão longo, né? Nós vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigado pela força que vocês dão aqui no nosso canal. E aqui, quero falar com o nosso amigo Xavier, agradecer aí por tudo que ele faz pela gente, né? É, Xavier é simplesmente sensacional. Xavier, meu querido, tudo bem com você? Rapaz, tudo na paz. É. Já finaliza para nós aqui. Já fala aí o que você está achando aqui dessas feiras aqui em Vitorânia. Rapaz, é uma feira, né? Vamos virar para cá porque o sol está... Pessoal, é uma feira que é diferenciada, tem aquela pessoa divertida, tem aquela pessoa simpática, tem todo tipo de gente aqui nessa feira, como também tem todo tipo de mercadoria. É uma feira que é indescritível, né? Você vai ver, igual o pessoal, o pessoal falou assim, ó, vai lá entrevistar a dona Marli, é a dona Marli aqui atrás. Só toma cuidado que a dona Marli é arretada. É arretada, viu? Gente boa. É top demais. Maravilha. Obrigado. Fazer o convite aí para quem não é inscrito, né? Que venha se inscrever, que venha acompanhar aí as aventuras do nosso amigo Sérgio, do MS para o Nordeste. Esse cabra tem uma história, pessoal. Ele está onde está hoje e não foi por acaso. Tem uma história, então segue ele aí, que é uma pessoa que merece todo o carinho nosso. E você também, que está aí do outro lado também, merece todo o carinho do mundo. Se inscreve, compartilha e deixa aquele like para você que também já é inscrito também. E receba também o abraço aqui de toda a família Xavier Aventuras. Você viu como que Deus é maravilhoso? Nós chegamos aqui com chuva, chuva forte, né? E olha só o solzão que abriu aí para a gente brilhantar o nosso conteúdo. Dá para entender? Não dá para entender. É maravilhoso. Deus é maravilhoso demais. É maravilhoso, é. Sempre colocar Deus em primeiro lugar, né? Com certeza. Colocando ele em primeiro lugar. Primeiramente, Deus, saúde. O resto a gente corre atrás. É isso aí. Né? Valeu. É isso aí, pessoal. Deixa eu pegar o nosso microfone, então. Obrigado, gente. Obrigado pela força. Obrigado, Xavier. Então, nós temos mais... Aguarde aí que vai ter mais vídeo aí com o canal Xavier Aventuras e com o canal Samuel Xavier. Beleza? Então, é com essas imagens aqui do final da feira de Maragogi que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui para vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?